Fala meus amigos, como é que cês tão? Cês tão! Temos indo aí em busca do carregamento Brilhou a carrada E tudo certo Vamos lá carregar pra Campinas lá Eu ia carregar com o Frânio Tava certo pra carregar com o Frânio ali Só que daí eu tirei uma carguinha pra Campinas Eu falei pro Frânio, não, Frânio Eu queria carregar pra Campinas Ele falou, não, vou ver como é o cliente Se ele, por causa desse carnaval Esse carnaval atrasou tudo Tudo, tudo, tudo Sabe o que é atrasar tudo? Cês não tem ideia O que é atrasar tudo esse carnaval Porque olha, no final de semana Carregava caminhão pra caramba Pra caramba Até o Gui Honório tá aqui Ele tava em Araraguá Eu tinha arrumado a carga pra ele, tava certinho Eu tinha arrumado a carga pra Curitiba pra ele De Maracujá Lá, com o caixão lá, o Naia E daí no fim cancelou a carga dele Por causa do carnaval, né O carnaval é final de semana Daí é segunda e terça, se não me engano É feriado, alguma coisa assim Aí trancou tudo Ficou um brinde, né Feriadão Só quer, o povo só quer pular carnaval E DT, coisarada Olha Eu não sei que futuro que eles vejam Nesse negócio de carnaval Porque eu não vejo futuro nenhum É só Olha Bom, é aquela É gosto, é gosto Só que isso aí Esse carnaval não agrega valor nenhum Não agrega nada É só É só É só pra Ter tudo para ser bem no brasileiro Droga Essas coisas Briga e não sei mais o que Não é uma cultura boa Não é uma crença boa Não é um Digamos assim Ah, é um Como é que eles falam É a cultura, né Não é uma cultura assim De festa Boa É só Uma Uma bagaceira Isso aí não agrega valor nenhum É só pra atrasar o lado do cara Tipo No final de semana Nesse A gente carrega 50 caminhão Digamos Que maravilhada Vai carregar 20 caminhão Vai estar Muito carga Muito carga Muito carga Eu ia carregar Para o Fran Daí tinha Outro caminhão Do patrão aqui Que descarregou ontem Desse uma Daí o Ricardo Tipo A minha gente Tá na carga E aí Nossa Correndo atrás de carga Correndo Ninguém tinha Ninguém tinha Ninguém vai mandar Maratujá Porque não vende Aí Mas aí Deu o voo De aparecer uma carga Para mim Para a Campinas Para onde eu queria carregar Daí eu passei A minha carga Que eu ia carregar Com o Fran E com o outro Caminhão do patrão Daí Nossa Deu sué Deu melhor do que o esperado Eu vou carregar Vou ali carregar Hoje Para a Campinas Ali em Padreel Fantasmim Para a Campinas Eu descarregue Domingo de manhã Em Campinas Lá E daí Domingo de noite Eu carrego Para Curitiba De novo Vem dar filé Nossa senhora Vai dar melhor Melhor que isso Impossível Então Temos indo lá Se jogar lá Carregar Ele disse Ele disse que talvez Não termine tudo hoje Mas termine amanhã De manhã Daí amanhã Também que eu saio E tudo certo Vai dar só o ouro Só o ouro Só o escuro Graças a Deus Aí vamos lá Se jogar Carregar Lá E se não terminar De carregar Hoje Daí eu vim Para casa Porque daí Eu vim Sem nada Sem minhas roupas Sem nada Nada Ficou tudo lá em casa Aí eu tenho Que dar um jeito De ir buscar Ou pedir para alguém Trazer para mim É uma pena Mas vamos dar Se estou do jeito Que mais gosto Chama Aí ó Vou até botar No 5 aqui Para chamar o bichão Aô Pé de filha Vamos ver Se ele está online Ó o Brunel O Brunel Aí eu acho É massa Né Careta o carro Vamos ver Ô Tá aí Eu acho que ele foi no 13 Ô Bruno Bruno Você não fala comigo Eu fui no 13 Pois é Você foi no 13 Eu fui no 5 Daí nós desencontrou Ah beleza Não sabia se tu estava vindo Já ou não Estou indo lá no São Brunel Carregar No fim tu veio carregar Aqui eu fui lá carregar Dajeitinho Estava ali no carcinho Do lá Estou ali Estou ali Estou aqui né Corretivo Bruno Tá bicho A rocha aí Que deu tudo certo É no fim Saiu a carga ali De última hora Estou indo lá carregar Não é por nada Depois eu volto ali Rapidão Tá Deus abençoe Que deu tudo certo Oi Thiago Tá Vai falar Vai falar Tá tudo Encontrando De novo Vem Vamos para Regalamento De barro Oi Thiago Tá igualmente Tá bicho velho Que Deus Que conhece Paulo De barro Relaxa Você tá doido Eu fui Ele foi em Caxias Coletou uma maçã Daí Que vai terminar De coletar Ali no Marquinhos De carregar Maracujá Lá Para Londrina Lá O cara Do boxe Lá Que ele puxa Aí deu Só o ouro Aí no fim Eu tinha ido Lá Para esperar Ele lá Para ver Ele Mas aí no fim Saiu a carrada Aí não Perdemos Não podemos Perder tempo Aí deu Só o filé Você tá doido É meus amigos Mais pra frente Ah não é Pouquinho a caixa Não é Mas não é Não arcança Ah Aqui não arcança Ah é pouquinha a caixa Moço Oxi Não é só Quinze caixinhas Que tem lá agora É Ficou baixinho Não ficou Ficou tão alto Oh claro que alcança Olha lá Dez caixinhas Dez caixinhas Né negão Eu acho que não tem muito Para passar É não Ia ser bem pior Agora eu só vou te filmar Não vou Erguer caixa Você tá doido Faz um joinha Assim Faz um joinha Aí Você tá doido Fantasinha Também não atendeu mais Fantasinha Ele mandou mensagem Falou que era para botar Com o onze de alta Se ele ia ver Se ia mandar lá no de Leão Se ia mandar no Diego Tá Mas se ia carregar o caminhão A carga toda E ia carregar Tá Dele Ele tinha mandado O que que é Tá O que que é O que que é O de Leão é lá no É lá perto Lá onde vai pro Turvo Lá Aqueles lados lá Viu mas não respondeu Não respondeu Aí não adiantou muito Pois não tô te falando Esses caralho São foda Ai 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 Aí Você tá doido Tá tendo Tá tendo De novo Carrada do Fique tranquilo Fique tranquilo Tu é doido A diferença do baú Também Baúzinho originalzinho De molezinho Carcado até Costanha De maracujá Tu é doido Eu acho que não Vou conseguir sair hoje Porque tem que Terminar de Comprar lá no Diego Vai dar só Meia carga Aqui Aí tem que ir pra lá Comprar o resto lá É com certeza Vai sair só amanhã É uma pena Amanhã de manhã Sai bem de boinha Dá um grau no carro Coisarada Aí fica só o ouro Eita Maracujá Olha o tamanho Cê tá doido Cê tá doido Deixa eu dar uma pulida Nessas rodas E tanque Perfil Mas eu fiquei em casa E no fim Não fiz nada Fiquei uma de vadiozão Só fiquei dormindo Em casa Descansando Aí o cara vai pra estrada O cara não para pra nada É na estrada Quando eu fico parado No final de semana Em vez de eu ficar descansando Também eu vou pro liperfil E coisarada E parará Aí no fim O outro piá lá Não conseguiu carregar a carga Porque o baú dele Não tinha porta lateral E eu não sabia Cara Não tinha porta lateral E eu não me liguei Aí gurizada Cê tá maluco Cara Olha que cena Que cena mais linda Terminou ali no Diego Pra ver se terminou De carregar o caminhão Porque ali na coletinha Que eu fiz ali Deu 1.056 caixas Aí o fantasminha Falou pra mim Que ia conseguir caixa Pra fazer a carga toda Completar as 1.700 caixas Aí eu vou ali pro Diego Pra não sei se vai terminar De completar hoje Ou amanhã Aí vão ver o que Que eles vão me dizer Se não terminar De completar hoje Aí eu vou pra casa Aí amanhã cedo Eu venho ali E termino de carregar Aí sai até meio dia Por aí E daí eu arrocho Pra Campinas Pra domingo da manhã Eu queria que terminasse hoje Que eu já ficava Livrezinho Já arrochava Já Só esse litoral Zão tudo de noite Mas vamos ver O que que vai acontecer Vamos ver O que que vai Acontecer É uma pena Se não terminar hoje Também amanhã Termina e tudo certo Saindo até Meio dia Tá bom demais Mas Só o hora Só o esgrove Você tá doido Tá doido Tchau Tchau Tchau